Música Aí meu amigo, leva um abraço, Lulu de Baturité, muito obrigado querido Mas o nosso show não para, continua Vamos falar de HS Baterias A HS Baterias está com uma grande novidade para você Plantão de vendas de segunda a sexta-feira das 18h até as 22h E aos sábados de meio-dia até as 20h E aos domingos de 8h da manhã até as 14h Acione agora mesmo o plantão da HS Baterias Ligando para 34670129 e peça sua nova bateria Moura na HS Baterias Tamara Nunes Isso mesmo, e na HS Baterias você encontra baterias para automóveis nacionais e importados e para caminhões Temos baterias para motos, náuticos e as estacionárias para computadores e placas solares Entregamos em Fortaleza e cidades vizinhas Mais força para o seu carro Um show para as tatetes maestro Rebola, rebola esse seu corpo de mola Rebola vai mãe, pega na cintura e desembola Viu, viu, rebola, rebola para a galera Apoio Cultural HS Baterias Mercadil Monte Frios Limpa Fácil Churrascare João Filho, o Rei do Baião Norte Cromo JCVC Calvanoplastia Tudo em calvanização e cromagem decorativa Agnaldo Automóveis Diebe Noivas Óticas Porês Especialista em óculos de grau Mab Metais VB Caminhões e Transporte E Barlumi Alumínio E de repente eu me vi assim Completamente Bem-vindos, estamos de volta E já está aqui no palco a banda Carlos Piter e Banda Vem pra cá, Carlos Piter Vai, maestro Bem-vindo, Carlos Piter Vamos cantar Epa, vamos animar Ela viu o pé na bunda do doutor Deu, deu o pé na bunda do doutor Ela viu o pé na bunda do doutor Quando viu o serrano, véi, logo se apaixonou Mas ela deu o pé na bunda do doutor Deu, deu o pé na bunda do doutor Ela viu o pé na bunda do doutor Quando viu o serrano, véi, logo se apaixonou A vida na serra é muito mais legal Nada artificial, tudo, tudo é natural A galinha é caipira e o banho é de cachoeira O fruto da serra é melhor de saborear O fruto da serra é melhor de saborear O fruto da serra é melhor de saborear E o serrano, véi, ela encontrou um bom sabor Provo, gostou, acostumou e não fez mais largar Ela deu o pé na bunda do doutor Deu, deu o pé na bunda do doutor Ela deu o pé na bunda do doutor Quando viu o serrano, véi, logo se apaixonou Mas ela deu o pé na bunda do doutor Deu, deu o pé na bunda do doutor Ela deu o pé na bunda do doutor Quando viu o serrano, véi, logo se apaixonou Ela deu um pé na bunda do doutor Deu, deu um pé na bunda do doutor Ela deu um pé na bunda do doutor Quando viu Serrano, ela se apaixonou Mas ela deu um pé na bunda do doutor Deu, deu um pé na bunda do doutor Ela deu um pé na bunda do doutor Quando viu Serrano, ela se apaixonou A vida na Serra é muito mais legal Nada artificial, tudo, tudo é natural A galinha é caipira e o banho é cachoeira O fruto da Serra é melhor de saborear No Serrano, ela encontrou um bom sabor Provou, gostou, acostumou e não quis mais largar Ela deu um pé na bunda do doutor Deu, deu um pé na bunda do doutor Ela deu um pé na bunda do doutor Quando viu Serrano, ela se apaixonou Mas ela deu um pé na bunda do doutor Deu, deu um pé na bunda do doutor Ela deu um pé na bunda do doutor Quando viu Serrano, ela se apaixonou Mais uma música do meu novo CD Tentou me esquecer e não conseguiu Aquele grande amor ainda não morreu Seu coração ainda bate forte Tum, tum, querendo eu Tentou me esquecer e não conseguiu Aquele grande amor ainda não morreu Seu coração ainda bate forte Tum, tum, querendo eu Tum, tum, querendo eu Oi, tum, querendo eu Porque terminou eu não sei dizer Procurei uma explicação não podia encontrar Como é que termina um amor tão grande Desde que nem o tempo podia apagar Agora ela falou pra um amigo meu E esse grande amor não chegou E esse grande amor não chegou ao fim Pois seu coração ainda bate forte Bate e sofre quando pensa em mim Tum, 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 querendo eu Oi, tum, tum, querendo eu Tum, 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 querendo eu Oi, tum, querendo eu E nessa batida eu me despertei Me envolvi no embalo dessa pulsação Daí eu senti o amor renascer Ouvindo as vozes do coração Ouvindo as vozes do coração Ah, tum, querendo eu Oi, tum, querendo eu Tum, 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 querendo eu Oi, tum, querendo eu Tentou me esquecer e não conseguiu Aquele grande amor ainda não morreu Seu coração ainda bate forte Tum, 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 querendo eu Tentou me esquecer e não conseguiu Tentou me esquecer e não conseguiu Aquele grande amor ainda não morreu O seu coração ainda bate forte Tum, 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 querendo eu Ah, tum, querendo eu Oi, tum, querendo eu Porque terminou eu não sei dizer Procurei uma explicação não podia encontrar Como é que termina um amor tão grande Desde que nem o tempo podia apagar Agora ela falou pra um amigo meu E esse grande amor não chegou ao fim E esse grande amor não chegou ao fim Pois seu coração ainda bate forte Bate e sofre com a dança em mim Tum, 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 querendo eu Oi, tum, querendo eu E nessa batida eu me despertei Me envolvi no embate dessa pulsação Daí eu senti o amor renascer Ouvindo as vozes do coração Tum, tum, querendo eu Oi, tum, tum, querendo eu Tum, 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 querendo eu Oi, tum, querendo eu Tum, querendo eu Tum, querendo eu Oi, tum, querendo eu Show do meu amigo Tato Júnior Aí, meu amigo Carlos Pinter Beleza, tá bom, maestro? É isso aí Maravilha Que beleza É isso aí, Tato Beleza receber você aqui com sua banda Meu amigo Carlos Pinter Satisfação enorme, entendeu? A pegada é boa O swing é gostoso Então a banda tem que ter aí Swing, pegada boa A gente tá no perto A gente tá no perto do Tato Júnior Do Carol Esparente Desse júri aí Tranquilo, né? Não pode fazer nada feio E dessas meninas Princesas lindas Não é isso, Carlos Pinter? É bem precisa falar Porque elas em si Já se propagam Soube que nesse sábado Agora você tocou Foi no seu aniversário Você fez um grande evento Lá no seu clube Foi uma grande festa Foi uma grande festa Mas no próximo Se Deus quiser eu irei, viu? Quem quiser levar você Quem quiser o seu contato Fala qual é o telefone Olha 98034400 Também É É zap Também é zap, viu? E o Instagram é Carlos Pinter Carlos Pinter com K Maravilha Tá mais novo Tá bonito É Chapéu do Beleza Beleza Vai para você Carlos Pinter Você é amigo Você é irmão Você é parte da nossa família Você já faz parte da família Tato Júnior Mas você não sabe Mas deixa eu pedir uma coisa Para ele, viu? O Queiroz Pois não Eu posso Vamos abrir esse chapéu Vamos Eita, obrigado Deixa que a Jujuba Agora Queiroz Pega, viu? Fica aqui que a Jujuba Abre para você Você aqui é o nosso Nosso convidado especial A Jujuba faz tudo Juntamente comigo Olha Olha Põe na sua cabeça Vá Pá Aí Ficou 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 estilo, cara Ficou estilo Olha aí, viu? Ficou estilo Maravilha Carlinho, tem mais música Para mostrar para a família? Vamos mostrar mais música Eu quero mostrar para você Que a gente também faz um pouquinho De piseiro Vamos tocar um piseiro E em seguida vem a motinha, né? Pronto Vamos mostrar um piseiro Depois a motinha Maestro Vai Composição também do Carlos Peter Ah, eu não posso Você vai entender Quem me deu esse momento Não pode esquecer Ah, eu não posso Você vai entender Quem me deu esse momento Não pode esquecer É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma, toma É uma engimidinha É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma, toma É uma engimidinha Senta qualquer uma Senta, mas não é capaz De fazer bem gostosinho Como ela faz Senta qualquer uma Senta, mas não faz Como ela faz Ela senta com firmeza É profissão demais É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma, toma É uma engimidinha É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma, toma É uma engimidinha É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma, toma É uma engimidinha É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma, toma É uma engimidinha Senta qualquer uma Senta, mas não faz Como ela faz Ela senta com firmeza É profissão demais Senta qualquer uma Senta, mas não faz Como ela faz Olha, ela senta Com firmeza É profissão demais É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma, toma É uma engimidinha É uma sentada É uma raladinha Olha, é um Toma, toma Toma É uma engimidinha É isso aí o pismeiro É um prazerzão grande Tá aqui no show Do meu amigo Tato Júnior Meu amigo Tato Júnior Agora nós vamos mostrar A nossa música Aqui a gente trabalhou mais Que é a música da motinha A música que levou O nome do Carlos Peter A ser mais conhecido Queria Queria mostrar pra vocês O show do Tato Júnior Vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha É que gracinha Que beleza sensual Que loucura de mulher Uma tentação total Quando ela passa Dá uma empinadinha E a cozinha na motinha Só pra um negro Passar mal Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Quando ela passa Eu fico imaginando Mesmo acordado Sonhando Vejo a sorte Que eu tinha Se eu tivesse Nesta hora Passeando Sentadinho E agarrado Na cintura Da bichinha Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Quando ela passa Eu fico imaginando Mesmo acordado Sonhando Vejo a sorte Que eu tinha Se eu tivesse Nesta hora Passeando Sentadinho E agarrado Na cintura Da bichinha Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Vai, vai na motinha Vai, vai na motinha E a galera tá de rodo Na bundinha da bichinha Isso aí Show do Tato Júnior Show do Tato Júnior É isso aí Um prazer, João Grande Tá aqui Com o meu amigo Tato Júnior Valeu, Carlos Piter Parabéns A banda tá ótima, né? Vamos aí Ao meio do mundo aí Fazer shows Vamos trabalhar Vocês que quiserem Contratar o Carlos Piter A gente leva a banda completa A gente toca Essa levada Como também Tá com um pouquinho de piseiro Show tá completo Show Um abraço Prazerzão Obrigado, querido Um abração pra todos vocês Já estou aqui no palco Com a banda Márcio Santos Forrozeiro Vem pra cá Márcio Santos Forrozeiro Tudo bom, querido? Obrigado Vamos mandar sucesso Pra família Vamos embora Puxa maestra Com vocês Vamos Composição de Márcio Santos Forrozeiro Vivo Fator do Brasil Vai na pegada Olha o suíço Aonde eu chego Só ouço falar de mim Eu não me parece açúcar Na boca desse doidinho Se tão falando É porque eu tô pipotado Se tão incomodado É porque eu tô estourado Aonde eu chego Só ouço falar de mim Eu não me parece açúcar Na boca desse doidinho Se tão falando É porque eu tô pipotado Se tão incomodado É porque eu tô estourado Ei, beijoso Ei, beijoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo Ei, beijoso Ei, beijoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo É invejoso, é invejoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo É invejoso, é invejoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo É Marcio Santos, porra, Zé, não me vou Eu gosto de dar tudo pra todo o Brasil, papai É estouro, show! Aonde eu chego só ouço falar de mim Eu não me pareço a suca na boca desse doidinho Se tão falando é porque eu tô me importado Se tão incomodado é porque eu tô estourado Aonde eu chego só ouço falar de mim Eu não me pareço a suca na boca desse doidinho Se tão falando é porque eu tô me importado Se tão incomodado é porque eu tô estourado É invejoso, é invejoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo É invejoso, é invejoso De tanto falar de mim Eu me estourei de novo É invejoso, é invejoso De tanto falar de mim Eu estourei de novo, rei vejoso, rei vejoso De tanto falar de mim, eu estourei de novo Eu sou vaqueiro e meu esporte é vaquejada E a mulherada gritando já foi, já foi Na arquibancada a vaqueirama me aplaudindo E o meu botão gritando valeu, foi As vaquejadas é um esporte brasileiro e mulher E de vaqueiro aqui dessa região No meu cavalo eu boto a cela e o arreio Ele corre sem freio pra botar o boi no chão Já foi, já foi Alegria do roqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi Alegria do roqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi Alegria do roqueiro é escutar o valeu boi Já foi, já foi Alegria do roqueiro é escutar o valeu boi Márcio Santos Forrozeiro Márcio Santos Forrozeiro Márcio Santos Forrozeiro Márcio Santos Forrozeiro Tudo bom Márcio Santos? Tudo jóia Quanta boa, pegada bacana demais Parabéns Obrigado, obrigado É um prazer, é uma satisfação Vocês estão vindo de qual cidade? Aqui de Fortaleza mesmo? Não, a gente estamos de Baturité Baturité Baturité, Ceará Entendeu? Bacana demais Sim, eu sou filho natural de Aratuba Mas no momento estou morando em Baturité Maravilha Quem quiser O contato de vocês para levar para as churras Pronto Quem quiser contratar Márcio Santos Forrozeiro É só discar? É só discar 8798-6067 Falar com o Francisco Engenheiro Ou 9989-9989-8816 Falar com o Márcio Santos Forrozeiro Beleza? Eu, Francisco, que é o empresário da banda Francisco é o empresário da banda Um abraço para o Francisco, empresário da banda Tá bom? Hoje iremos finalizar o nosso programa com você Tá bom? Beleza? Quer falar aqui a agenda da banda? Quer falar? Pode ficar à vontade aí Dia 16, pousada entre montes em Baturité Dia 22, a gente vai estar na Pacatuba Ali no Paulo do Geladão Fazendo o melhor do forró E dia 29, boteco do Zé Ilson em Baturité Tá lá botando Agenda cheia, meu garoto Parabéns para essa banda maravilhosa Família, muito obrigado por mais um programa No próximo domingo estaremos de volta Obrigado por você estar aí almoçando E curtindo o nosso programa Vem pra cá, jurados Para a gente finalizar mais um programa É com você, Márcio Santos Forrozeiro Puxa, maestro Sim Vai Vai, vai Mais uma composição de Luiz Mariani Márcio Santos Forrozeiro Alvivo Chegou o fim de semana O sítio já está lotado Paredão copando Tem manhã pra todo lado Carme já está assando O whisky já está no velo Paredão rasgando Márcio Santos Forrozeiro A mulherada doida Pense só no desmantelo Enchendo e derramando Márcio só com whisky Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Com Márcio Santos Forrozeiro É Márcio Santos Forrozeiro É Márcio Santos Forrozeiro Olha a pegada Lúcio e papai Chegou o fim de semana O sítio já está lotado Paredão tocando Tem manhã pra todo lado Carne já está assando O whisky já está no velo Paredão rasgando Márcio Santos Forrozeiro A mulherada doida Pense só no desmantelo Enchendo e derramando Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Com Márcio Santos Forrozeiro Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Com Márcio Santos Forrozeiro Olha aqui Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Com Márcio Santos Forrozeiro Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Vem dançar piseiro Com Márcio Santos Forrozeiro É Márcio Santos Forrozeiro Vivo Pro Brasil papai Programa do Tato Junho Estouro Obrigado, meu Deus Vai, vai, vai Puxa mais um Vinicius Simba Olha a pegada, olha o swing Vai Olha a pegada, olha o swing, show Eita, porra, sena É mais sincero, os rolos virão, vim, vô Eu chamei a novinha Pra dançar o forrozão Forró no interior, não tem coisa melhor Mas ela é forrozeira Mais do que eu pensava, dois feitais, dois feitais Enquanto o canto não parava Eu olhei pra ela e disse pra ficar melhor Mostrei como se faz o tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, tacataca no forró É Márcio Santos, forrozeiro ao vivo Paredão anjo azul Caminhão alto e vídeo gigante Que já não está comigo É Márcio Santos, forrozeiro ao vivo Seu mora no forró Eu digo assim Eu chamei a novinha Pra dançar o forrozão Forró no interior, não tem coisa melhor Mas ela é porrozeiro, mas ela é porrozeira Mais do que eu pensava Dois ferai, dois ferai Enquanto o canto não parava Eu olhei pra ela e disse pra ficar melhor Mostra aí como se faz o tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, tacataca no forró Tacataca novinha Pode arrochar o nó Tacataca porrozeiro, olha a prega Se bora Brilha meu Deus É Márcio Santos, forrozeiro pro Brasil Olha a prega Luiz Maria Meu compositor, é estouro papai Vai tá pegada no sungue Francisque, engenheiro e empresário Estouro papai Obrigado Show do Tatu Júnior Valeu